Alô João Alfredo, vamo dançar forró Pé de Serra Isso é Caeira no Checaro, pra você dançar Alô Zé C.D. de Caruaru, Marco C.D. de João Alfredo, tamo junto, vamo cantar Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa, meu regresso para o brejo, diminui a minha reza Coração tão sertanejo, vejam como anda pra gente o meu olhar Mergulhado no beco do meu passado, perdido na imensidão desse lugar Ao lembrar-me das gravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia Né, caiquinha, como vão tá tudo bem, meu canto é canto onde canta o sabiá Sou devoto de Padre Cício Romão, sou diete do nosso rei do cangaço Em meu regaço, culminando em pensamento, em meu rebento cego onde eu quero chegar Deixe meu cantante adivinar, abram alas para o novo cantador Deixe meu verso passar na avenida, forró fiado, tom da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida, forró fiado, tom da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida, forró fiado, tom da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida, forró fiado, tom da bixiga de bom Mandar pra gente o meu olhar, mergulhado no beco do meu passado Perdido na imensidão desse lugar, ao lembrar-me das gravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Né, caiquinha, como vão tá tudo bem, meu canto é canto onde canta o sabiá Sou devoto de Padre Cício Romão, sou diete do nosso rei do cangaço E meu regaço, culminando o pensamento E meu rebento chega onde eu quero chegar Deixe meu canto, cantiga adivinar, abram alas para o novo cantador Deixe meu verso passar na avenida, forró fiado, tom da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida, forró fiado, tom da bixiga de bom E essa vai pra meu amigo Sivaldo Meu amigo chinês, viagens Viagens com segurança É com o nosso amigo chinês Vamos cantar Caeira dos teclados pra você E Xuxa Lima Oi Oi Segura Nivaldo, segura seu mané Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço, reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rei E gata todo na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flat você bota, andas linhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flat você bota, andas linhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de Malicu e amor Que eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pode vir de Malicu e amor Que eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo De novo Tá sobrando rede Sobra todo na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flat você bota, andas linhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flat você bota, andas linhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de Malicu e amor Eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pode vir de Malicu e amor Eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pensa no shot meu filho É o São João 2019 Ligue agora e agende já a fé 9981 9617 Caíra dos teclados De Pernambuco Para o Brasil Tome Manda um abraço especial aqui pra toda a galera Do provedor da internet de João Alfredo Infocraft Meu parceiro Roberto Pessoa Vamos dançar forró Seguro Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Pode olhar pra mim, tentar me seduzir Que eu não tô nem aí, eu faço é que nem vejo Pode mandar beijo, pisar meu coração Eu não dou atenção, embora morra de desejo Que nem rato no queijo, quem bota pra roer Eu não quero querer, posso me acabar de fome Nem tudo a gente come, no decorrer da vida Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho, pro suor escorrer Perdi amanhecer sempre naquele minutinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador Eu quero é um amor, pra lhe dar meu sobrenome Desejo, me consome Mas eu não dou guarida Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Pode olhar pra mim, tentar me seduzir Eu não tô nem aí, eu faço o que nem vejo Pode mandar beijo, pisar meu coração Eu não dou atenção, embora morra de desejo Que nem rato no queijo, que bota pra ruer Eu não quero querer, posso me acabar de fome Nem tudo a gente come, no decorrer da vida Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Eu gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho, pro suor escorrer Perdi amanhecer sempre naquele minutinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador Eu quero é um amor, pra lhe dar meu sobrenome Desejo me consome, eu não lhe dou guarida Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Segura o balanço É dois pra lá e dois pra cá, menino Acabou demais, viu? A rocha Vamos lembrar daquele velho beijo Só recordando o passado Vamos experimentando o passado Vamosinguem Vamos Música Música Música